Bom dia! Pode de amanhecer ou assim. Agora são seis da manhã e eu vou levar vocês junto comigo pro meu estágio. Estou fazendo o One e eu vou tentar mostrar pra vocês o que der lá e no meu dia a dia. Prontinho. Já volto a tirar a toca. Gente, isso é uma maravilha dormir de toca pro cabelo. Ele amanhece muito bonito. Daí eu coloquei uma calça branca e uma blusa preta. Bem simples. Na situação com a minha calça. Agora eu vou passar um protetor solar e um gosso. Prontinho. Já prendi o cabelo porque lá tem que usar toca. Mas me falaram que tem algumas unidades de alimentação que não pode usar brigo. Mas lá falaram que não tem problema. Então vou usar esse brigo aqui. Passei meu protetor solar com o rímel e aí eu uso esse lip tint aqui, gente. Eu adoro. Ficou assim. Vou mostrar pra vocês o que que eu vou levar pro meu estágio. Primeiro imprimi aqui uma parte do relatório que precisa entregar porque é um relatório gigantesco e lá eu tenho tempo pra fazer. Então tô levando algumas folhas. Uma toca. Ai, gente. Isso aqui é horrível, mas tem que usar. Carrafa d'água. Não vou levar comida porque eu vou fazer as marmitas ainda. Mas a comida de lá é muito boa. Eu comi ontem e muito bom. Eu almocei por lá. Minha bolsinha. Esse sapatinho também, gente. Horrível. Mas tem que usar. Aí ele tem esses essas partes aqui embaixo pra não escorregar. Aí eu tenho que levar ele. E aí de lanchinho, ó. Porque no meio da manhã eu fico com fome. Aí eu ganhei esse aqui da Lourdes desse lançamento deles. que é a barrinha e a bundtube. Que por sinal tá uma delícia. Eu já quero uma caixa disso aqui porque tá muito com esse lançamento. E aí é isso que eu levo. Águia em jejum de sempre. Não fico sem, gente. Pra despertar o organismo um copo desse. Eu já bebi. Tá um pouquinho. Eu bebo um copão desse aqui. E tá quente, viu? O dia tá quente. Aproveitar e já deixar um tiquinho aqui, ó. Bem pouquinho água. Tá vendo? Eu já faço meu morning shot. Esse aqui ajuda a desinflamar o organismo. Que eu falei pra vocês. Eu já acordo cuidando disso, né? Então eu já auxilio o corpo. Ele raspando a língua. Tomo meu banho. Tomo minha água. E aí eu venho com um morning shot que tem ativos que ajudam o nosso corpo, né? Que é riquíssimo em antioxidante também. Ajuda a imunidade. É... Anti-inflamatório também tem cúrcuma. Maravilhoso pro nosso organismo. Glutamina pro intestino. Uma maravilha. Um pouquinho. E aí eu já deixei esquentando aqui, ó. O poder, o milagre que é o super coffee. Eu tenho o costume de tomar ele pela manhã. Não só pra treinar, tá? Mas durante os estágios também me ajuda muito porque ele me dá concentração. E esse de chocolate é muito gostoso. Eu sou apaixonada nesse aqui. E tudo isso que eu mostrei pra vocês eu tenho eu tenho cupom de desconto. Eu vou deixar na descrição pra vocês. Pra quem se interessar em adquirir, experimentar. Eu vou deixar aqui eles esfriando um pouquinho porque eu deixo bastante tempo no microondas. Mas, ó. Que delícia! Partiu o som. O jalequinho tá aqui também. Esqueci de mostrar pra vocês. Agora, graças a Deus esse estágio ele é perto aqui de casa. Eu não tenho que ir até São Paulo porque os outros eram muito longe, gente. Era coisa que eu tinha que ficar duas horas no trânsito pra ir e duas horas no trânsito pra voltar. Eu me estressava mais com o trânsito do que com o estágio. Aí, esse não. Esse aqui é aqui do lado de casa. Ai, Deus. Tem um povo que não deixa a gente parar o carro. Mas, ó, super coffee tá na mão. estamos chegando no meu local de estágio. Aqui é uma região de empresas. A minha é uma construtora, parece uma madeireira que faz coisas pra móveis, iluminação. e eu fico lá na parte da cozinha pra aproximadamente duzentas pessoas. Tá sendo bem interessante. Eu comecei ontem, mas não sabia se podia gravar ou não. Vamos ver hoje, né? Eu vou tentar mostrar pra vocês. Aí, o que der pra mostrar eu compartilho. mas é bem legal saber como que funciona essa parte na cozinha, né? Para os funcionários. Cheguei. O que eu puder mostrar eu vou mostrar. Aí a gente já chega trocando a roupa, né? Então, eu já vou colocar o jaleco, já coloco a touca e aí eu troco o sapato. o que eu puder mostrar eu vou mostrar. Aí a gente já chega trocando a roupa, né? Então, eu já vou colocar o jaleco, já coloco a touca e aí eu troco o sapato. Partiu! Tchau! 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 Essa parte aqui é a parte do refeitório, que fica logo depois da cozinha. Aqui é onde o pessoal da empresa toma o desjejum, faz também o café da manhã. É uma área bem gostosa para sentar e conversar. Aqui é onde o pessoal faz as refeições. Eu estou tomando mais um cafezinho aqui, porque hoje tem trabalho para fazer. Hoje vou etiquetar alguns alimentos que já estão abertos e colocar data de validade nova. Vou tomar um cafezinho aqui e já fazer isso. E antes de tudo, demos uma geral na cozinha, ajudei a equipe, porque pela manhã havia chegado a hortifruti, tudo que ia usar durante a semana. E fizemos aquela geral. E em seguida, estou aqui fazendo as etiquetas para etiquetar as embalagens que já foram abertas. Então tem todo esse processo de fechar novamente e colocar a data de validade após aberto. E é isso que eu fiz. Fiquei cerca de uma hora fazendo isso, porque eram muitos produtos abertos, que as meninas da cozinha usam bastante. E quando a gente faz isso, a gente tem que ficar atenta, porque cada tipo de produto tem uma validade após aberto. Então eu olhava tudo direitinho, de acordo com o tipo de produto, colocava validade nova. E aí eu fiz todos os produtos e voltei com eles para a cozinha para as meninas poderem usar novamente. E essa é a parte do buffet. Já pelas 10h30 da manhã tem que estar tudo pronto, porque o primeiro turno vem para almoçar. E gente, o cardápio tem que ter seis tipos de salada. É um cardápio muito variado e muito bem feito. Eu acompanhei todo o processo. Desde cedinho elas começam a cozinhar o feijão, que não é na panela de pressão, então demora. Então o pessoal chega bem cedo para começar a organizar isso. Olha o tanto de coisa. É uma variedade, tudo muito bem feitinho, muito bem preparado. O frango não é grelhado, é feito no forno. Então é uma variedade bem incrível, que eu adorei acompanhar. Depois de acompanhar o primeiro turno de almoço, eu volto para o cantinho para adiantar alguns trabalhos da faculdade, relatório e tudo mais. E depois que a maioria vem para almoçar, é a parte de recolher as amostras. Essa parte é muito importante, gente. Todas as refeições a gente precisa tirar uma amostra delas e deixar por pelo menos 72 horas guardado. E isso é feito para que tenhamos um comprovante de que as refeições que foram servidas no restaurante estavam adequadas para o consumo. Agora a melhor parte é almoçar. E eu vou almoçar aqui no meu estágio. A comida é muito boa, muito bem feita, muito saudável. Olha aí, que coisa boa. Arroz, feijão, salada. Aqui é uma carne, não sei se o nome, gente. Parece um rocambole de carne e carne cozida com cenoura. E peguei um tiquinho de farofinha. É, gente. Hoje deu para cansar. Agora partiu para casa, que vou treinar. Cheguei em casa. Rapidinho troquei de roupa. Peguei meu super coffee sabor paçoca com chocolate branco, que eu espero que ganhe o duelo, porque está, assim, maravilhoso. Ou é esse ou é o de beijinho. Mas esse está sensacional. E agora partiu o treino. A gente vai iniciar o treino da Mia hoje com elevação pélvica, tá? A gente fez uma série de 20 repetições. E na sequência a gente já está fazendo 12. Mais três séries de 12. Fazendo os picos lá em cima, né? Apertando o glúteo no movimento final. E respeitando o joelhinho. Quando ele começa a descer, ela sobe novamente. E o mais importante, que o tronco possa ir junto. Agora a gente vai fazer o rack 45. Pezinho sumô, tá? O que eu pedi pra mim é passar dos 90 graus. Acho que assim fica melhor, ó. Tá vendo que ela está passando dos 90 graus? É onde que a gente vai buscar aí essa fibra do glúteo, tá? Quando passa dos 90 graus. Caso contrário, pega bastante quadríceps. Próximo exercício, a gente vai fazer o sumô. Pezinha bem aberta na plataforma. Pezinho virado pra fora. Ok? Neste caso aqui, pra estar pegando um pouco da fibra do glúteo, né? O que é necessário? A gente fazer uma descida abaixo dos 90. Olha lá, ó. Tá vendo? Ela chega bem próximo aqui, ó. Do peito, ó. Bem baixo. Então, com isso, né? Essas fibras acabam sendo alongadas. E a gente consegue aí trabalhar um pouco da região do glúteo, tá? Aqui a gente vai fazer três séries de 15 repetições. Aumentando a carga. Aqui tá com 120 mais 50 na plataforma. Então, 170 quilos, 15 repetições. Ô, amigo. Tá acabando, tá acabando, tá acabando, tá acabando. Acredito em você. Vamos? Boa, garota. É isso. É isso. Superação, pô. Último exercício do dia, tá? A gente vai fazer com a inclinação. Fazer com que pegue mais nessa região. Por isso que a gente precisa da inclinação, tá? Ó, metade da carga iniciando o exercício. A gente vai fazer 15 repetições bem feitinhas. Sempre apertando no final, ó. Ó, sempre apertando no final, tá bom? Acho que daqui dá pra ver melhor. Já fez 15? Já fez 15? Já fez 15? Meu pai amado, gente. Vai vir. E ainda tem conta de fazer 30 minutos aqui na escada. Vou arredo também. Vai estar... Perfeito. Cheguei da academia. Tomei aquele belo de um banho. E agora, comer. Ovinhos da Mi. Não tem erro, gente. Eu ainda deixei o fogo um pouco alto. Não ficou do jeito que eu gosto, que é bem cremoso. Mas assim já tá valendo, ó. E aí eu já coloquei o pãozinho na torradeira. Ó, que delícia. Vou passar um pouquinho de requeijão. E eu vou comer. Ó, fiz os pãezinhos integrais na torradeira. Esse pão aqui, gente, é aquele artesano, amor? Fala, amor. É, esse é o artesano original. Ele é 65% integral. Eu gosto bastante dessa marca. Quando a gente fizer o vídeo de compras do mês, que a gente tá devendo, tá? Bonito. É, eu vou mostrar pra vocês qual que é. Ele é muito bom. Esse ovinho tava meio pequeno, viu? Geralmente dá mais. Mas o requeijão compensa proteína, ó. Delícia. Esse vai ser o pós-treino dos campeões. Ai, quem que é a gravidinha do ano, Lulu? Esse é o slitos da mamãe. E finalizando o dia em pizza. Porque hoje, cestou, né? A gente merece. E é isso. Partiu dormir. E é isso. Nossa, eu acho que eu perdi até um jeito de fazer vlog. De tanto tempo que eu não faço. Mas eu espero que vocês tenham gostado. E eu vou ficando por aqui. Um grande beijo pra vocês. E até o próximo vídeo.